Mano minha vida não é um filme, luz câmera e ação, me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom, camisa de time, cabelinho na régua Mano minha vida não é um filme, luz câmera e ação, me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime O Chapola Santo Anil, tá até pra adivinhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E pra eu seria assim, o Dwayne não tocar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar o quê? Vou, 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 vou Minha tropa tá pronta pro crime, só que hoje eu tipo, é a taxa e a três e a nova onda vai ter sido docinho Calma, 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 calma Atacou falando contagem Deixa que eu amassu ela, depois eu venho lá na reciclagem Pra você entender que agora você vai ser amassada Você pensa em bater, mas contra mim só leva porrada Só que na verdade eu não levo porrada, mano, isso é só viagem Eu que vou amassar você depois, eu até faço um tal de massagem, né? Então eu vou te falar, não, até porque você vai precisar Depois que eu tô sem todos os seus votos, eu tenho certeza, amor, tu vai ficar Vai fazer massagem, com sua rima é massagem, qualquer ocasião Mas quando eu abro a boca com a mãe, não é massagem, eu tô raveindo É mais ou menos isso Sabe que você sai fora, essa aqui é minha rima E eu não tô cantando vitória Não tá cantando vitória, porque não vai ganhar aí, tô falando que é sem noção Você vem com esse tal de raveiro, eu chego, é só com o bandido tigrão Mas cara, eu tô te falando, mano, porque eu tenho certeza vai cair Depois eu vou te bater e depois vem da dança, me passa e eu vou fazer Não vou ganhar, tá achando que vai ganhar, até desmerece Isso aqui é mar de monstro, a BBC que vem aqui as coisas acontecem Pode pensar que vai ganhar e vem com o seu bonde do tigrão Mas hoje você eu te corto, porque você não passou o serão na mão É isso, palma pra batalha aí rapaz, cara É isso, quem finalizou foi soldado à minha direita Quem acha que deu soldado é o Barbarulho Soldado do Rosário, soldado do Rosário, tique, deixa assim não Soldado, deixa assim sim, para eu te deixar a bola César, obrigado por mais uma vez, você tá aí, irmão Uma canção infantil, galera Vamos aí, te deixar a bola, que a bola tá escolhendo o Pitbull é o Psicólogos É isso Soldado Na moral Bora Aí, você vai passar a bola de bom Vai passar a bola de meu camarada Vem pro chão grito, pô Vem pro chão grito, pô Vem pro chão grito, vem Vem pro chão grito, vem Vem Aí, família, só vem pro meu Coatedrem Eu vou tá usando o surgery porque ele é trap-star Vem pro chão grito, vem pro chão grito, vem pro chão grito, vem pro chão grito pra Vem pro chão grito, vem pro chão grito, vem pro chão grito, vem pro chão grito, vem proを Demorou, sabe o que? Eu admiro toda a sua evolução Você faz uma rima do sentido com a sua boca e eu sei que sai do seu coração Eu sei que você tá querendo e para final, admiro toda a sua jornada Só que nessa rua eu sou o sinal vermelho, obrigando a sua parada Que bom que você admiro, mano, eu tô fazendo lá pra minha estrada como mina Só que eu vou te falando, já que você já tá aqui, pode ter certeza que eu vou voltar hoje com a colinha Então, eu vou te explicar, mano, é porque é isso que eu preciso Por isso que hoje em que na minha frente eu faço o é tudo certo Só pra te matar é que eu vou te sentir preciso Tudo bem, precisava voltar com a colinha, sei que você é capaz Mas não adianta você ficar rimando mal, pra conquistar você tem que correr atrás Não adianta, eu precisava vir buscar a colinha, né? Não, César Todo mundo precisa voltar a colinha, só que um que busca e o outro tem a queda Ah, que tem a queda, mano, hoje eu tô tipo saruga, então agora eu vou te explicar É passo por passo, independente da velocidade, pode ter certeza que eu vou chegar lá Então, agora, mano, é claro que eu vou fazer na minha estrada e eu vou correr Só que independente, eu tô na minha corrida, eu tô fazendo o meu papo e não conta a massa de você Como tataruga, tudo bem, você quer passar todas as provas É, tá encarado como uma tataruga, porque com o Mike Wilson, tá de casa da próxima Sabe que aqui eu ganho aposta, e em mim você não encosta Porque a minha rima é sinistra, e coitada da menina, foi pra fossa Você não vai cascar você na mão, mano, eu vou te falando aqui porque eu sou manicure Então agora eu vou te falando ao máximo, você arruma uma unha e tá valendo pena que eu sou pedicure Então agora eu vou te explicando, mano, você não vai cascar você, eu vou te dizer Na verdade é preciso muito pouco, por isso no terceiro tem terceira que eu ganho de você É isso aí Pai de cura, que psicóloga, hein, que sim Pai de cura Pai de cura 3.400 de letradis Vamos aí, quem finalizou Foi a minha esquerda Minha parceira Tic Geral concentrado pra votar Então quem finalizou foi o Tic A minha esquerda, quem é a Tic da Tic da barulho Pelo contrário Quem acha que o soldado foi a melhor paz, barulho louco 2x0 soldado